Que bosta, né? Pois é, infelizmente eu não pude usar a música aqui do Happy Tree Friends, tá ligado? Então vai essa mesmo que é parecida o suficiente, tá ligado? Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal, meus consagrados. E hoje estamos prestes a jogar aqui um dos mods mais insanos já lançados no Friday Night Funk. Muitos de vocês me pediram por isso, então senhoras e senhores, se preparem porque estamos prestes a ver aqui em primeira mão o mod do Flip. Pra você que tá se perguntando quem diabos é o Flip, pois bem, eu vou explicar pra vocês. Há muitos anos atrás, especificamente lá nos anos 2000, eu costumava assistir bastante um desenho que passava na MTV na época, pois é, na falida MTV do Brasil, que se chamava Happy Tree Friends, também traduzido para Amigos Felizes da Árvore. Pois bem, não se deixe enganar por essa aparência extremamente bonitinha porque esse desenho aqui em questão se tratava de um desenho extremamente violento com diversas cenas de morte extremamente nojentas. E eu confesso pra vocês que eu era um pouco traumatizado por conta desse desenho e acabei ficando mais alguns anos depois porque eu tive que ver a cara desses malditos aqui quando tava fazendo aquele maldito curso de copyright law aqui do YouTube, tá ligado? Quem sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. E o personagem que enfrentaremos hoje, que no caso é o Flip, se trata de um personagem desse desenho aqui. Ele é o general do exército aí, louco da cabeça, tá ligado? Que apronta diversas loucuras no desenho e é responsável por algumas das maiores bizarrices nessa parada. Eu acredito que não vai ser diferente aqui com o Friday Night Funk, então eu estou muito ansioso pra ver o que a gente vai enfrentar hoje porque vocês já adiantaram que a parada não vai ser fácil e, pois bem, mais um dedo meu foi pro saco, tá ligado? Infelizmente, galera, eu consegui botar minhas mãos aqui numa versão PT-BR desse mod aí, traduzida pelo nosso querido Isaac, cujo canal eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, muito obrigado pelo trampo maravilhoso desde já, meu consagrado. Vamos ver se esse mod aqui vai fazer com que eu tenha que colocar mais um bandeja aqui na mão, tá ligado? Mas, enfim, galera, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? E, sem mais delongas, bora partir pro mod. Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal e pra ajudar no crescimento do mesmo, porque, afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente... você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade e, sem mais delongas, vamos partir direto pro que interessa porque eu quero muito ver se isso aqui vai ser, de fato, um massacre pros meus dedos, como é no caso do desenho, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada. Pois é, isso aqui já tá com um cara, acho que vai ser completamente fora de controle, tá ligado? Então, estamos aqui, senhoras e senhores, em Friday Night Funkin' versus Flip, tá ligado? Dá pra ver uma dinamite, um facão e uma cabeça de alguns personagens ali em cima, tá ligado? E, ó, o próprio Flip tá aqui em cima do rádio segurando uma 3.8, tá ligado? Então, isso aqui vai ser interessante, pra dizer o mínimo, tá ligado? Já tá muito bem feito, pelo menos a estética disso aqui. Então, sem mais delongas, vamos partir pro que interessa, porque isso aqui vai ser louco, tá ligado? Olha essa arte no fundo, que maravilhosa. Vou até entrar no off. Meu Deus, velho! Como eu falei pra vocês, velho, esse personagem é meio perturbado, tá ligado? Eu lembro até especificamente de alguns episódios, assim, que ele não bate muito bem na cuca, sabe? Mas que ele tá tendo meio que umas visões, assim, uns bagulhos muito loucos, tá ligado? Ele é meio perturbado por conta da guerra, e todos os personagens são. E eles meteram um remix com a música do Rapture Friends, que ficou maravilhosa, tá ligado? Então, vou tomar meu chazinho aqui, tá ligado? Hum... Será que eu entro no Freeplay primeiro? Vamos no Store Mode Folders, bora! Tem que estar preparado, né? Se não... Flip... Fill Up? Tá, tem esse... Esse P tá ao contrário. Eu acho que foi opcional... Opcional não, é intencional, tá ligado? Mas tá lá, galera. Semana do Flip... É, realmente, ali embaixo também tá ao contrário. Agora que eu vi. Mano, tem cinco fodidas músicas. Cinco! Tá ligado? Isso aqui não... Isso aqui não vai prestar, mano. Bom, o nome da semana aqui é PTSD, Que seria, basicamente, um estresse pós-traumático. Que é exatamente o que eu falei pra vocês que ele tem. Então... Ok, já dá pra ver que isso aqui vai ser bem interessante. Bom, as cinco músicas são aqui. Flip Roll, Happy Tree Land, né? Que é uma referência ao nome do desenho. Massacre, Flipping Out e Unflipped Out. Tudo referência a Flip, tá ligado? Esses nomes aqui não tem uma tradução muito literal. Não dá pra fazer muita coisa. Mas é tudo trocadilho com o nome do Flip. Eu vou no difícil. Eu vou ter que ir no difícil. Eu vou ter... Eu vou ter que ir no difícil. Não tem o que fazer. Eu vou ter que ir no difícil. Porque, afinal de contas, se eu for no fácil, já vai ter graça, tá ligado? Vamos lá. Que voz que eu vou fazer pra ele? Vou fazer uma voz de mal. Vou fazer uma voz de verdade agora. Olá, garoto. Cara, os personagens estão ali atrás. Pera aí, a Peppa Pig ali, velho? Tem uns personagens ali atrás. Pessoalmente, um dos que eu mais gostava era o Alce. Tá ligado? O Alce Azul. Era um dos que eu mais gostava. Porque dava muita dodge pra ele se fodendo. E ele era meio filha da puta também. Então, ao mesmo tempo, foda-se. Vamos lá. Pelo que você está procurando? Os diálogos do namorado são extremamente envolventes. Ele se envolve muito com o antagonista que ele tá lutando. Dá pra você realmente se sentir na pele dele, tá ligado? Só fala merda. Saca? Você já ouviu falar de que sou muito bem respeitado nessa cidade, correto? Inclusive, os personagens não falam no Happy Tree Friends, né? Então, aqui a gente já tá vendo algo bem interessante. Acho que eles só emitem sons lá. Enfim, faz muito tempo que eu não vejo esse desenho. Mas eu lembro disso. E eu lembro de algumas cenas específicas aí que não são muito agradáveis de se lembrar. Bom. Ok, vou esquivar esse aqui. Bem, até mesmo em uma batalha de rap eu posso te matar, criança. Bip! Hum, você realmente adora desafiar a deuses poderosos? Ora, ora! Me parece que essa só sequência acaba aqui. Puta que pariu! Puta que pariu! Tem um carinha com chapéu de pirata ali atrás, tá ligado? Cara, o cenário tá muito bonito, mas... Ok, vamos lá. Posso massacrar essa... Eu vou tentar não massacrar. Eu tô tentando treinar cada vez mais, tá ligado? Inclusive, muito obrigado por algumas dicas que vocês têm dado pra mim aí, tá ligado? Nos comentários. Um cara, inclusive, falou pra eu tentar depois o... Outro setup de setas, tá ligado? Que é o setup, acho que é... SDJK, tá ligado? Enfim, muito obrigado pelas dicas. As dicas de vocês são sempre bem produtivas, tá ligado? Mas eu já me acostumei a jogar, tipo, aqui nas setinhas, tá ligado? Eu só preciso massacrar menos. Tipo, agora, tá ligado? Ah, tá de jeito, tá triste ali embaixo. O vocal dele dá pra ver que é... Tá meio bábro. Que massa, velho. Tá, por enquanto tá suave. Por que que tem uma estátua ali do lado da namorada? Se for uma referência ao desenho, assim, em algum específico, eu não entendi essa. Se vocês quiserem me explicar nos comentários, mas tem uma estátua de uma espécie de... De maluco traumatizado aí do lado do rádio. A música tá bem legal também. Cara, eu vou massacrar pra beber o chá aqui. Chazinho tá bom, velho. Chazinho de alface, já tomaram? Ajuda a relaxar. Eu acho que eu vou precisar disso depois desse vídeo. Ok, parou num frame perfeito aqui. Tá, ele já tá tenso. E a merda já tá rolando lá no fundo. Tem um maluco que tá dentro do lixo. Tem um cara que tá amarrado na árvore. O que que tá acontecendo, tá ligado? Urgh! Merda! Cara, eu fiz o acertinho igual o Tenko, mas vocês viram? Perfeito. E foi sem querer ainda. Merda, como você consegue se sair tão bem? Eu juro que quando você perder, você vai acabar do mesmo jeito que o pessoal ali atrás. Coitados, velho. Não fizeram nada. Beep! Tá preocupado? Já tá em choque. Isso é só a segunda música. Eu não quero nem ver as outras. Não quero nem ver. Calado! Ok. Oh! Meu Deus. Ah, é! É um remix da música do Rapture Friends. Ainda bem que é um remix, não é uma música do dia de now. Cara, e tem um maluco pegando fogo ali atrás. Bora. Que da hora, que da hora esse remix, velho. Cara, o modelo desse personagem combina tão bem. Ele casa tão bem com o Friday Night Funk. A vontade de apreciar. Parece que tem uns peidos na música. Para de peidar na minha música, velho. Estou fazendo beatboxing aqui com a pó do castor, do ursinho. Sei lá que desgraça é essa. Ok. Tá safe. Ah, gente. Ele tá triste. Eu tô ficando com dó dele. Nice. Boa. Pelo menos foi uma música rápida essa aqui. Tarinho. O cara até dropou o sorvete ali atrás, velho. Meu Deus do céu. Tá. Ele já tá meio perturbado. Não é tão que a semana se chama estresse pós-traumático. A gente já sabe como a gente vai ficar depois disso aqui, né? Já estou farto disso tudo. Eu me cansei de você. Eu vou te matar de qualquer forma. Queimado. Eletrocutado. Afogado. Tanto faz. E seria melhor que você se prepare-se. Porque dessa vez eu não serei tão piedoso contigo. O namorado até ficou sem... Ficou sem palavras. O que não é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Porque ele só fala duas palavras, basicamente. Pois é. Pois é. Pois... Que isso? Que porra foi essa que aconteceu? Mano. Tá. Pela cabeça da namorada, o bagulho tá mais rápido, mano. Tá tão absurdo. Tá. Essa música tá me deixando com um pouco de medo. Peraí. Tá sem cor? Por que que saem as cores das sets? Meu Deus. Já tá insano. Cara, já tá insano essa porra. Ai. Ai. Tá. Começou a esquentar o bagulho. Meu Deus. Olha a cara de psicopata desse. Psicopata. Mão psicopata, velho. Nossa, tem que cantar um puta solo aqui. Ai. Meu Deus. Ai, caralho. Fudeu, velho. Ai. Pelo menos eu posso massacrar certo. Eu só massaco quando é necessário. Vulgo nessa música quase inteira. Ai. Para de gritar, velho. Ele tá me intimidando um pouco, dando esses berrão, velho. Cara, é muito rápido isso aqui, velho. E essa é só a terceira das cinco, mano. Tá insano, galera. A música tá muito insana. Olha essa merda, velho. Eu não consegui nem enxergar o que tá acontecendo nessa bosta. Caraca. Já deu uma artidinha aqui nos ombros, velho. Tem um maluco ali atrás que tá com um bagulho. Ai, caralho. Não, não, não. Eu ia apontar. Não dá pra apontar. Tem um cara lá. Nossa, passamos. Passamos. Ok. E a flor tá meio morta aí do lado. Tem um maluco ali atrás que tá com um bagulho no pescoço. Eu nem entendi o que tá acontecendo, velho. Vamos tomar um chá pra dar relaxado. O ambiente exige isso, né? Caralho. Mano, até a namorada tomou um sucão, velho. O que que tá acontecendo aqui, cara? Namorada tomou um sucão na cara, velho. Caralho, tá todo mundo morto, velho. Já bosta. Te ver morto é a única maneira de te satisfazer o suficiente. Os outros nem... Te satisfazer ou te satisfazer? Foda-se. Os outros nem saberão como reagir quando estiver prestes a matá-los. É patético. O que você pode fazer? Eu adoraria ver os dois sofrerem. Eu até fiz o machucado da sua namorada pra ver se isso te motiva. O que que tá acontecendo, velho? Agressão mulher não, cara. Não, esse maluco aí tem que ser levado pra prisão, velho. Passa a vida lá, velho. Depois disso aí, mano. A minha namorada, você tá louco? Você tá fudido. Agora o bagulho ficou pessoal, mano. Você não pode simplesmente conquistar tudo, anãozinha. Anãozinha é o caralho. Olha o seu tamanho. Isso é menor que eu. Mas se fuder, mano. Olha o porra. Perdedor. Caralho. Ele tá segurando uma cabeça. Ele tá segurando uma cabeça. Tadinha da namorada. Meu Deus. É hoje. É hoje, teclado. Desculpa. Já vou encomendar outro aqui no Mercado Livre, velho. Meu Deus do céu. Ele tá segurando uma cabeça do bicho, velho. Ai, caralho. Porque essa não é a última. Tem mais uma. Mano. Não dá, não dá. Não dá, velho. Eu vou machucar meus dedos. Ui! Tá. Ele ficou... Ele ficou mais imponente do que muitos chefes que eu vi aqui, velho. Mano, tem uma mão ali embaixo, velho. Agora é muito acerta. Vai. Não acabou. Ai! Ok. Essa aqui é fácil. Não precisa nem massacrar todas. Ah, agora mescola essa bosta. Foi só eu falar. O ícone dele ficou ponto exigente. Mano, olha o berro da galera. A galera tá tudo desfalecendo, mano. Ai, não acabou. Eu ia tomar meu chá. Quase derrubei em mim essa bosta. Ah, não. Meu Deus. Mano, isso tá muito insano, velho. Mano, quando ele dá esses bugs, é foda. Dá medo, dá medo. Olha isso, cara. Mano, não dá pra ver essa porra, não, velho. Ai, meu Deus. Ele dropou muita barra. Recupera. Nossa! Pelo menos eu não pego 200 notas igual a ele. Uhul! Ai! Nossa! Caralho, foi muito forte. Acho que eu bati no bagulho do boné. Achei que tinha quebrado esse celular. Ai, que fofo! Ai, que fofo! Já ouviu a história do mexilhão feio? Foi quase a mesma coisa aqui. Só que a diferença é que a gente quase foi junto também, né? Caralho! O que que aconteceu? Ficou pacífico do nada. O maluco vira... Cremou o coelho ali atrás, tá ligado? Tem uns pedaços de uns bichos ali, velho. Tudo fodido. A namorada não tem nem mais ferida, velho. E a gente tá feliz. Ah! O que aconteceu? Bobbobbip? Hã? Quem é você? Hã? O que aconteceu aqui? Ah, de novo não. Eu me enlouqueci de novo. Hã? Quem é você? Bobbip? Peraí, quem tá falando? Sou eu ou ele? Ou ele tá falando sozinho? Boyfriend? Uau, me desculpa se eu deixei a situação feia. Ei! O que você acha de mais uma música? E babope? Claro. Então vai! Tá, tem uns pequenos erros aqui e ali, mas eu consegui pegar um diálogo entre os dois, tá ligado? Só se ele estiver falando sozinho. Foi meio louco da cabeça, tá ligado? Tá, eu acho que essa vai ser pelo menos tranquila, tá ligado? Ok. Ok. Ai, que bom, velho. Dá pra relaxar um pouco aqui, pelo menos, velho. Depois desse apocalipse, cara. Tadinho, o maluco virou um esqueleto ali embaixo, velho. Sua bipolaridade chegou num nível estratosférico, hein? Você destruiu um parque inteiro, velho. Agora você tá de boa. Cantando na frente dos cadáveres do seu amigo, velho. Que fofo, né? Você tem que dar uma dormida, velho. Sabe o que você tem que tomar? Tem que tomar um chá de alface, velho. Tem que tomar um belo chá de alface. Pra você relaxar, seu arrombado. Ai, mutei a música. Ok. Tá suave. Acho que isso aqui é só pra relaxar um pouco. Ok. Tá muito massa, isso aqui. Tá muito massa. Cara, que música gostosa, velho. Tô conseguindo acertar os combis marotos, velho. Gostei. Uma maneira fofa de terminar isso aqui, tá ligado? Achei muito foda. Só queria... Só tô me perguntando o que aconteceu com o machucado na namorada, tá ligado? Ela é um demônio, eu não vou nem questionar, mas enfim. E a árvore tá meio de ponta cabeça ali, né? Ok. Tá suave. Às vezes dá uma aceleradinha igual aqui, mas é relaxante. Eu vou ignorar que você matou todo mundo da região do Central Park. Aqui tá tudo certo. Nossa, errei uma nota por bosta. Outra por bosta também. Nota D. Nota D de... DEDOS. Que não existem mais aqui, dependendo de uma música. Será que tem alguma música no freeplay? Agora eu tô me perguntando. Vou a gente dar uma olhada depois. Tá vendo? Fizemos amizade com o maluco, velho. Top. Ai, caraca. Que susto, amor. Meu namorado espirrou aqui. Eu tô em puta susto. Caralho. Tá bem tranquilinha. Bem tranquilinha. Ó. Ó o duetinho, mano. Pega o dueto aqui, ó. Cara, que música fofa, velho. Pou. Já era. Acabou. Tá lá. Rapaz. Rapaz. Isso foi insano, cara. Isso foi muito insano. Isso foi um dos... Peraí, tem mais música? É, tem mais música aqui. Tá, esse é um flipped out aqui, a última, né? Essa LOL aqui é o quê? Vou jogar League of Legends aqui na música, velho? Não sei. Vamos descobrir o que é essa LOL aqui. Tá uma música nova, tá ligado? Chancho, 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 chancho. Por um momento aí, eu fartei um pouco. É, eu juro que tá tudo... O jogo fechou. O jogo só tá fechou, tá ligado? Senhoras e senhores, existe uma razão pra eu ter voltado aqui na tela de título desse jogo insano, tá? Parei pra dar uma pesquisada pra ver se eu não tinha perdido nada, porque originalmente eu ia terminar o vídeo no ponto que vocês acabaram de ver, certo? Pois bem, acabei descobrindo que o motivo que esse mod de fato ficou tão popularizado... A gente não viu exatamente isso, tá ligado? E eu tô aqui pra fazer com vocês isso, porque eu sei que a galera vai pedir em massa isso aqui, tá ligado? Então, vou mostrar pra vocês aqui um pequeno detalhe, tá ligado? Sabe aquela música lá que tem o apocalipse na Terra, tá ligado? Pois bem, se a gente vier aqui no Options, na Gameplay, e vier aqui na Scroll Speed... Vamos colocar aqui, talvez, só talvez, uma Scroll Speed aqui de talvez... Dez! Só dez, tá ligado? Acho que vai ser safe, vai ser tranquilo, não vai dar nenhum tipo de problema, não vai dar nenhum tipo de trauma nos meus dedos, tá ligado? Agora vamos fazer o seguinte, vamos refazer aquela música lá... E agora vocês vão ver como que o bicho vai pegar, velho. Vamos no hard. Ó, se preparem, preparem os seus olhos, é só isso que eu falo pra vocês. Olha o naipe dessa bosta. Olha o naipe desta bosta, velho. Caralho! Mano do céu, velho. Tá, isso aqui definitivamente ficou 30 mil vezes mais insano, tá ligado? Ok. Vamos lá. Ah, não sou eu que tô apertando, velho. Não dá nem pra ver o que tá acontecendo, tá ligado? Não dá nem pra ver, velho. Mano do céu. Caralho. Ô, isso... Meu Deus, deixa eu passar um monte de nota, velho. Eu sou um imbecil, calma. Nossa senhora, frame perfeito. Meu Deus do céu, cara. Vai! Ainda bem que meus dedos são rápidos, velho. Treinei com match, com salsicha, velho. Mexe comigo não. Nossa, eu fiquei até com um pouco de dor de cabeça. Não precisa gritar não, gente. Tá safe. Tá safe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok. Foi fácil. Ai, não acabou. Esqueci, velho. Tem o... Tem a puxadeira aqui. Tem a finaleira, velho. Ai, meu dedo. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Eu cortei meu outro dedo aqui com meu dedo, velho. Calma. Ai, eu tô errando tudo. Meu Deus, eu vou perder. Caralho. Isso é muito rápido, velho. Não dá nem pra ver, tá ligado? Não tem como... Meu Deus, per... Chupa, Felipe. Isso só custou meu braço. Nada demais. Tá safe. Tá safe, velho. Bom, eu sabia que no final das contas isso ia ser útil em algum momento, senhoras e senhores. Tive que recrescer os meus dedos aqui depois de toda essa insanidade, tá ligado? Cara, esse mod é extremamente bem feito, tá ligado? Bem desenhado pra cacete. As músicas são fantásticas. As músicas são fantásticas. Os remixes, o fanservice, tudo, tá ligado? E a insanidade da velocidade das notas na última música. Buta que pariu, velho. Eu ainda não sei como eu consegui passar isso aqui de primeira, tá ligado? Mais um pouco de treino e se pá, eu passo da Spurigation lá do trick, tá ligado? Eu sei, isso é sonhar alto demais, velho. Mas enfim, gente, achei fantástico esse mod aqui. Eu adorei de fato, tá ligado? Foi bem nostálgico aí ver os personagens da série do Rapture Friends aí. Tomara que a gente tenha mais atualizações, tá ligado? O bom é que a gente teve mais de três músicas aqui. Tivemos cinco e mais um bônus aí que a gente mostrou no final também, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Esse foi o mod insano e louco do Flip, tá ligado? O que vocês acharam do vídeo e do mod? Vocês gostaram também? Os dedos de vocês ficaram tremendo só de olhar isso aqui. Então, não esquece de comentar aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra falar. Dito isso, senhoras e senhores, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Então, se você ainda não deixou o like aqui, esse é o seu momento, tá ligado? Fortalece muito o nosso trabalho e ajuda na divulgação do canal e do vídeo também. Então, já deixa a sua força aqui e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso treinar um pouco mais aí com meu senpai salsicha e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e tchau!